E ontem teve clássico, teve Corinthians e Palmeiras pelo Paulistão. Jogo tenso, polêmico, dois pênaltis e um golaço do Rodriguinho. Resultado, o Corinthians derrubou o último invicto do campeonato. Agora vou dar play da funcional. Não é só uma rivalidade histórica. O clima entre esse Corinthians e esse Palmeiras de hoje anda muito quente. Um clássico pra se jogar com os pés e os cotovelos. O clima já estava hostil antes mesmo de a bola rolar. Na hora de um time cumprimentar o outro, o Clayson passou reto pelo Felipe Mello. Essa história começou exatamente nesse túnel que dá acesso ao gramado. Dia 5 de novembro, segundo turno do campeonato brasileiro. Hoje isso aqui tá calmo, mas naquele dia... O Corinthians também ganhou aquele jogo. Na saída teve xingamentos, objeto voando. Eu optei por não cumprimentar, respeito o profissional dentro de campo, mas ele defende a camisa dele, eu defendo a minha e... Melhor assim pra evitar a polêmica. Vamos falar de bola? A partida estava equilibrada, uma chance pra cada lado. Até que o Gabriel deu esse carrinho e aí... 1 minuto e 23 segundos de posse de bola. 28 passes, um drible seco, dois adversários sentados, golaço de Rodriguinho. GOLAÇO! GOOOOOOOL! Do Corinthians! O Corinthians foi pacientemente girando a bola. Aí o Rodriguinho faz um corte e deixa dois palmeirenses no chão. Bate cruzado pra matar o Jailson. E o Rodriguinho tava demais. Olha a caneta que ele deu no Felipe Melo. Isso aí já era o começo do segundo tempo. O jogo seguia equilibrado. O Palmeiras teve a chance do empate com o Borja. Cássio pra fazer a defesa! E aos 15, o lance coleta. À primeira vista, só uma chance desperdiçada pelo zagueiro Henrique. Depois, virou pênalti. E cartão vermelho pro goleiro Jailson. Lançamento, o Balbena tá correndo, o René Júnior vai chegar. Repare, o Jailson tá chegando. É, olha onde entra a sola da chuteira do Jailson e atingindo ali o René Júnior. Eis a versão do próprio árbitro. Dentro do campo de jogo, eu visualizo uma dividida entre o Jailson e o René. Eu tive uma sensação de impacto, porém eu não tenho convicção de 100% pra marcar. E a partir do momento que a bola sai, eu aproximo do René e vejo dois buracos na coxa dele. E quando eu visualizo isso, os dois buracos na coxa, eu já tenho a noção de que foi uma entrada com as travas da chuteira. E a partir do momento que eu visualizo isso, eu tenho convicção de que o jogador teria que ser expulso. Sobre a lesão, nenhuma dúvida. No lance do pênalti, na hora que eu toquei a bola, já isso nem chegou na bola. Não preciso encenar nada, tá aí a prova. Tá mostrando aqui, ó. É um corte profundo. Decisão de ninguém, decisão totalmente minha. Tive essa percepção na jogada, mas pela velocidade do lance não tive 100%. E aí quando eu visualizo, eu tenho 100% do impacto e do contato que foi feito na perna do atleta. Com o Fernando Pras no gol, lá foi Jadson. Perna direita, paradinha, batida, pra fora! Pra fora, Jadson perde o pênalti. Sou jogador experiente, sempre bati pênaltis pelas equipes que eu passei. Esse ano eu acabei errando duas penalidades, claro que eu fico triste. Mas pro final do jogo, o Corinthians teve outra chance. Pênalti de novo. O juiz marca pênalti para o Corinthians. Dessa vez, Clayson escolheu o meio do gol pra fazer 2x0. A batida! Gol! Gol do Corinthians! Clayson! Foi esse o placar final. O Corinthians não perde para o maior rival há 4 jogos. Independente do que as pessoas podem pensar, eu acho que o juiz foi correto na aplicação da penalidade. Eles já chegaram pra esse clássico com contas pra acertar. E pelo visto, ficou muita coisa pendente pro resto da temporada. O Corinthians! O유�rey adeiro! Onde? Onde?